Fala galera, seja bem-vindo a mais um vídeo, esse aqui é totalmente diferente, tá? É um vídeo de aula, eu convidei o Sanchão, amigo meu, para poder dar uma aula exclusiva de como você criar seu primeiro PLR, seu primeiro produto de marca digital. Então, fique até o final, preste atenção em tudo e se você não é inscrito no canal ainda, eu te peço, fazendo o favor para você se inscrever, eu vou até esperar aqui você se inscrever. Curta também esse vídeo aqui, deixe o seu comentário se você quer conteúdo como esses, que eu vou trazer muita gente legal para poder dar uma aula aqui exclusiva para o canal, tá? Veja tudo, viu? Porque a aula está muito foda. Valeu! Fala galerinha, seguidor do Mike aqui do canal do Mike no YouTube. Essa aula eu fiquei devendo na última entrevista que eu dei no podcast aqui do Mike e é uma aula falando sobre criação de produto. Eu combinei com ele de entregar esse conteúdo para vocês de forma gratuita e estou entregando aqui agora. Presta muita atenção que, nesse momento, você vai aprender aí como criar o seu próprio produto de PLR, ou seja, talvez o seu primeiro e-book que você vai vender na internet e pode faturar aí múltiplos 5, 6 até 7 dígitos. O que eu quero dizer para você é que criar um produto de PLR, hoje eu considero a forma mais simples e rápida de se tornar produtor. Tem gente que vende produto físico, tem gente que vende curso, mentoria e o PLR, para mim, hoje é a forma mais rápida e prática de você se tornar produtor. Óbvio que quando você é produtor de curso, mentoria, cria uma certa audiência, você consegue ter um lucro maior porque você está vendendo o seu conhecimento. Com o PLR, provavelmente você vai ter gastos aí de tráfego direto, tá? Para poder fazer essas vendas. Então vamos lá. Aqui na tela do meu computador eu vou mostrar para vocês, primeiro, quais são os principais pontos, chave, para você entender que um nicho pode ser vendido. Sanchão, como que eu vou pesquisar um nicho para vender o meu produto de PLR ou para criar o meu produto de PLR? Como é que eu sei que nicho está vendendo? Como é que eu sei que tipo de produto criar? Eu utilizo duas ferramentas bem famosas aí na internet. A primeira é o Google Trends. O que é o Google Trends, para quem não sabe? É uma ferramenta que te mostra o volume de pesquisa sobre determinada palavra, chave ou frase. E a segunda ferramenta é o Uber Suggest. Essa outra ferramenta tem a mesma função do Google Trends, de te mostrar ali palavras-chave ou frases com relação ao volume de busca. Para que você entenda que o produto que você vai criar ou o nicho que você quer atacar tem, de fato, um público legal ali, tá? Para que você não crie nada no escuro. Aí você fala assim, mas Sanchão, existem sub-nichos. Sub-nichos também vendem? Vende. Mas quando você trabalha com um nicho mais abrangente, você tem um nível de escala um pouco maior. Então, antes de criar o seu produto, a primeira coisa é saber que nicho você vai atacar. E aí vamos vir aqui no Google Trends, por exemplo. E você fala assim, Sanchão, eu quero criar um produto relacionado a relacionamento. Tá, mas qual é o sub-nichos do relacionamento? Bom, eu quero criar um produto que ensina mulheres ou homens que querem melhorar o seu casamento. Então, a gente está falando de um sub-nichos de relacionamento que é voltado para homens e mulheres que querem melhorar o seu casamento. E como é que eu vou pesquisar isso para saber se existe um volume de busca? Primeiro ponto, eu vou digitar lá no Google Trends, é melhorar o casamento. Bom, eu vou colocar aqui o volume de pesquisa nos últimos 30 dias para ficar mais fácil. Aqui, a gente tem a média do volume de pesquisa sobre como melhorar o casamento nos últimos 30 dias. E eu estou vendo que o volume de pesquisa não é muito legal, tá? O assunto casamento não é muito legal no Google. Então, você pode vender esse produto? Pode. Vai ter escala? Dificilmente. Então, a ferramenta é exatamente para isso, para te mostrar o que você deve ou não fazer para você não perder tempo também quando você for fazer o seu primeiro PLR. Só que tem uma coisa interessante do Google Trends. Além de mostrar o volume de pesquisa, que aqui não está muito interessante nos últimos 30 dias, ele também te dá a região onde foi mais buscado esse termo ou essa frase. A região do Brasil onde teve mais pesquisas. Para você que trabalha com Facebook Ads, por exemplo, isso é interessante para você conseguir fazer as suas segmentações e ter um custo por venda, por clique, tudo mais barato ali. Você vai ter um CPA mais barato porque você está segmentando para uma região que busca mais aquele assunto. Beleza? Então, como melhorar o casamento não é um nicho interessante, vamos voltar aqui na pesquisa e vamos pesquisar aqui, por exemplo, emagrecimento. Vamos ver o volume de pesquisa se você quer criar um produto de emagrecimento de PLR. O volume de pesquisa de emagrecimento é altíssimo. Nos últimos 30 dias também tem um volume de busca alto. Beleza? E aqui no Google Trends a gente tem as regiões do Brasil, a sub-região do Brasil, onde esse termo de emagrecimento está sendo mais buscado. E aí você tem Rondônia, Espírito Santo, Bahia, Maranhão, Rio Grande do Norte. São regiões do Brasil onde esse termo emagrecimento está sendo mais buscado. A gente fala assim, mas a região poderia buscar, eu poderia pesquisar como emagrecer, por exemplo? Como emagrecer? Pode. O seu produto está voltado para o nicho de emagrecimento. Todo esse volume de pesquisa, tudo que você for buscar de pesquisa, quanto mais você fizer, melhor. Mais dados você vai ter, mais otimização você vai ter. Menos esforço você vai ter que fazer na hora de vender o produto. E aí legal, eu procurei aqui por emagrecimento no Google Trends, percebi ali o volume de pesquisa, vi inclusive regiões que tem busca, aí eu vou lá no Ubersuggest, na ferramenta secundária que eu apresentei para vocês aqui, e vou digitar o mesmo termo, emagrecimento, e vou fazer a pesquisa. Só que a diferença de uma ferramenta para a outra é que nessa nova ferramenta, nessa outra ferramenta, ele vai me dar alguns, algumas nuances de variações de pesquisa sobre aquele determinado termo ou frase que eu posso meio que puxar para o meu nicho de produto. Principalmente se eu trabalho com, por exemplo, o Google Ads, e eu quero trabalhar com hashtags, eu quero trabalhar com termos de pesquisa, isso vai influenciar bastante na hora de você vender. Emagrecimento, aqui na Ubersuggest, você tem um volume de busca altíssimo. Beleza? Altíssimo. Só que você encontra também, como eu posso mostrar para vocês aqui na tela, termos e frases complementares do emagrecimento que você pode atacar na sua copy, na sua headline, ou até mesmo no nome do seu produto. Ou até mesmo na criação do funil desse seu produto, colocando como upsell e order bump, produtos relacionados a esse volume de busca extra que aparece aqui na ferramenta. Por exemplo, o termo mais buscado aqui apareceu como como emagrecer rápido. Foi o volume maior de busca aqui, como emagrecer rápido. Então, como emagrecer rápido pode ser, por exemplo, a headline da sua página de vendas, tá? A headline da sua oferta, da sua proposta. Segundo, emagrecimento rápido. Terceiro, emagrecer 10 quilos em dois dias. Olha só, se você tem uma headline ou vídeos no YouTube posicionando ali o seu produto, que é vídeo review, com essas headlines, com esses textos, com esses títulos, ou essas hashtags, emagrecer daqui 10 quilos em dois dias, é o terceiro colocado aqui no volume de busca. Como emagrecer o rosto? Seria, por exemplo, uma ideia de upsell para o seu produto. Você está criando um produto de emagrecimento. Vamos supor que você esteja fazendo ali um chá emagrecedor. E aí, você tem um produto front-end pronto, que é o chá emagrecedor. Mas você não tem um upsell. Lembre-se, upsell, downsell, order bump, é achar dinheiro na rua. Como assim achar dinheiro na rua? Quando a gente fala de tráfego direto, você compra lead, você compra dados, para vender o seu front-end, o seu primeiro produto. Tudo que você vende além do front-end, você já pagou o custo do tráfego. Então, tudo que você converte ali a mais, é lucro. Então, order bump, upsell e downsell, é achar dinheiro na rua. Então, como emagrecer o rosto, pode ser, por exemplo, uma ideia de upsell para o seu produto. Tá, mas existe um produto de como emagrecer o rosto? Aí, cabe você pesquisar, estudar, entender e ver se existe algum produto focado nesse assunto. Tá, estou te dando aqui só um exemplo. Outro volume de busca muito alto. Emagrecimentos antes e depois. Emagrecimento saudável. E emagrecimento saudável de novo. Com e sem acento. Olha para você ver como faz diferença isso, tá? Mas beleza. Pesquisei aqui o termo emagrecimento. Eu vi que o volume de busca é muito alto. Então, pode ser que eu fazendo um produto de emagrecimento eu tenha sucesso, tá? Eu já consegui concluir que o volume de pesquisa para esse assunto é alto. Através dessas duas ferramentas. Então, eu posso fazer um produto desse nicho que eu tenho certeza que vai dar bom, tá? É óbvio que a gente atrela toda essa pesquisa à oferta, né? O que faz vender o produto é a oferta. O seu produto pode ser péssimo, pode ser ruim, o seu entregável. Mas se a sua oferta for boa, você vai vender. É óbvio que é interessante que você trabalhe com um produto de qualidade. Que você faça um ebook bom. Que dê resultado, que funcione. Traga uma transformação genuína para o seu lead ali. Por quê? Porque se você faz um produto ruim com uma oferta boa, você vai vender. Mas vai ter muito reembolso. E aí vai ter gente queimando o seu produto na internet. Então, faça um produto de boa qualidade. Beleza? Uma oferta boa, um produto de qualidade, aí é sucesso. Então, legal. Identifiquei aqui que eu tenho um produto... Eu posso fazer um produto de emagrecimento que vai dar bom. E aí, Sanchão? Como é que eu vou fazer a pesquisa de produto agora? Como que eu vou buscar produtos de PLR para eu construir o meu primeiro produto de PLR? Primeira coisa, sempre que você for pesquisar, você vai pesquisar todos os termos dessa pesquisa em inglês. Tá? Por quê? PLR, Private Labor Right, Private Labor Right, é direito de revenda, né? É você comprar o direito de revenda de um produto que já foi muito vendido fora do Brasil, por exemplo, nos Estados Unidos. E esse produto, ele já foi vendido e ele é disponibilizado em alguma plataforma para você comprar junto com o direito de revenda, traduzir e revender esse produto como sendo seu. Você tem direito de 100% das comissões nesse produto, porque ele é seu. Então, como que você vai buscar produtos que já foram muitos vendidos, muito vendidos fora do Brasil? Como é que você sabe que esse produto foi muito vendido, Sanchão? A gente tem essa ideia, a gente não tem certeza, mas tem essa ideia. E o mais importante é, após comprar o produto, você traduzir o produto, você realmente... É você entender ali, depois que você pesquisou o produto, você ter certeza e clareza de que aquele produto funciona. Então, você vai comprar o produto, vai traduzir e vai estudar o produto para ver se, de fato, aquele produto pode trazer alguma transformação para a vida do cliente que está comprando. Beleza? E aí, legal. Você sabe que você vai comprar esse produto de fora. Como é que você vai pesquisar isso? Tudo em inglês. Então, eu vou deixar aqui uma aba do Google Tradutor aberta, porque eu quero fazer um produto de emagrecimento. Então, como que eu pesquiso isso? Eu vou pesquisar assim, é curso de emagrecimento PLR. Eu vou copiar todo esse termo aqui, vou copiar aqui, certo? Vou vir aqui na aba do Google, vou colar e vou pesquisar. Todas essas páginas aqui, elas são, provavelmente, de produtos de PLR que estão sendo vendidos com direito para você comprar, traduzir e vender como sendo seu. Inclusive, apareceu até um aqui, brasileiro, como anunciante PLRs altamente lucrativos, PLR com VSL e página de vendas. Sanchão, você aconselha que eu compre aqui esse PLR lucrativo? Eu não aconselho. A não ser que você queira usar só um entregável. Que você queira já um PLR traduzido e etc. Você quer só um entregável e você vai construir a sua oferta absoluto zero. Por que eu não aconselho? Porque você comprando um produto de um site desse, por exemplo, Você está concorrendo com centenas e milhares de outros produtores Que não quiseram ter o trabalho de comprar um produto lá fora, traduzir, diagramar, criar do absoluto zero sua oferta. Você está comprando o mesmo produto que outras 300 mil pessoas podem ter comprado. Você quer concorrer no tráfego com pessoas que vendem o mesmo produto que você? Não acho válido. Não acho inteligente. Mas, você pode testar? Pode. Eu não faria. O que o Sanchão faria? O Sanchão viria, provavelmente, em uma outra página, como essa PLR.me, por exemplo. Eu iria em uma outra página como essa, PLR.me, por exemplo, E compraria algum tipo de produto de emagrecimento que está sendo vendido aqui. Você vai traduzir a página como essa, você vai encontrar produtos que estão sendo disponibilizados aqui. Ou, por exemplo, uma outra página, PLR Store. Pode ver que é um site seguro também, tá? É outro site seguro. E tem aqui, ó, na sua vitrine, vários e-books de PLRs vendendo. E um detalhe importante que talvez você não saiba. Por que eu falo que criar um PLR é a forma mais barata e rápida de se tornar produtor? Se liga. Existem e-books de PLR de emagrecimento vendendo nas páginas por 5 dólares. Você é para pensar que por 5 dólares você pode criar um produto que pode te trazer 6 dígitos de faturamento? Estou falando aqui de mais de 100 mil reais. É óbvio que você vai ser inteligente para criar um produto de qualidade. Você não vai comprar um único e-book de 5 dólares e vender, né? Como o produto é muito barato, eu aconselho que você compre 3, 4 e-books diferentes para você pegar todos os artigos, toda a transformação desses 3, 4 e-books, condensar em um único e-book seu, traduzido brasileiro, e vender esse produto. para que ele tenha mais páginas, mais conteúdo e mais métodos que tragam uma transformação daquele nicho que você está procurando. Beleza? Então você pode ver aqui que os e-books são muito baratos. Então eu tenho aqui um e-book de 4,99, 7,99, e-book de 3,99. Enfim, uma infinidade de produtos aqui de emagrecimento que você pode comprar com direito de revenda, traduzi-los e vendê-los como sendo seu. Beleza? Sanchão, comprei 3 e-books de PLR no site da gringa, estão todos em inglês. Qual o próximo passo? O próximo passo é você pegar esses e-books que você comprou aqui na gringa e traduzir. Sanchão, como que eu traduzo? Eu vou copiar o conteúdo desse e-book e vou jogar no Google Tradutor e traduzir tudo? Não. Você vai entrar, por exemplo, num site como o Orkana. O Orkana, você consegue contratar pessoas que traduzem nativamente o seu conteúdo. Por quê? Mas não é mais fácil eu pegar o conteúdo do e-book e jogar no Google Tradutor? Não é mais barato? É. Só que o e-book vai conter provavelmente gírias e vícios de linguagens estrangeiras que quando você traduz em português não faz sentido. Então eu aconselho que você contrate um tradutor que fale inglês pra você ter um e-book de qualidade. Porque antes de vender o e-book você vai ter que consumir o e-book. Você vai ter que entender que aquele e-book funciona, que o método é legal, que não vai fazer mal pra ninguém e que vai trazer uma transformação genuína pra pessoa que comprar. Pra isso você vai ter que ler. Se você traduzir tudo no Google Tradutor, provavelmente você não vai entender, a não ser que você fale inglês. Beleza? Então, você vai entrar aqui, por exemplo, no Orkana, vai clicar ali em Contratar um Talento e você vai fazer a pesquisa ali, do que você quer pesquisar, do que você quer, de que tipo de trabalho, mão de obra, filância você está procurando. E aqui já tem, ó, Tradução de Conteúdos. Tá? Tradução. Próxima. Aí você vai fazer um pequeno cadastro aqui, vai criar o seu perfil e em seguida o Orkana, ele vai te entregar ali contatos de pessoas que trabalham como tradutores e estão disponibilizando a sua mão de obra dentro de um site como esse. Existe uma outra opção também chamada de 20pila. 20pila. É um outro site onde você pode contratar serviços em mão de obra gratuito gratuito para cadastrar, mas o serviço é mão de obra, você vai ter que pagar, óbvio. Tá? E aí você consegue aqui na busca, por exemplo, colocar aqui, ó, Tradutor. Tradutor. Olha lá, ó. Eu vou traduzir qualquer texto de inglês para português. Então, assim, ó. Olha o tanto de gente que cobra 20 reais, por exemplo, para fazer uma tradução. É óbvio que ele não vai te cobrar 20 reais para fazer o e-book inteiro, né? Você vai negociar com ele, se é por página, se é por palavra, se é por e-book, enfim. Você vai contratar aqui a mão de obra do cara, da mulher, e vai fazer a tradução nativa desse texto para que você tenha um e-book traduzido de forma mais, como podemos dizer, com mais qualidade, tá? Para que você entenda o conteúdo do e-book e consiga vender isso de fato lá na frente sem ter muita dor de cabeça. Esse foi o segundo passo. Você primeiro comprou o produto lá na gringa, pagou barato, 5 dólares, 7 dólares em cada e-book. Você traduziu esse e-book aqui com o Tradutor Nativo. Ou, sei lá, se conhece alguém que fala inglês, manda para essa pessoa traduzir para você e combina lá um pagamento qualquer com esse seu amigo, com essa sua amiga. Terceiro passo da construção desse PLR. Comprei o e-book, traduzi o e-book. Terceiro passo, diagramação desse e-book. Diagramação. O que é diagramação? É você construir capa, conteúdo, começo, meio e fim, borda na folha. Ou seja, tornar esse e-book de fato um livro digital. Onde eu consigo, Sanchão, um diagramador? No mesmo lugar. Diagramação. Diagramação. Ó. Eu vou diagramar seu e-book. Tá vendo? Por 20 reais. Aqui também você encontra pessoas para diagramar o seu e-book. Tanto no 20pila quanto no Orkana. Mas, se você é uma pessoa autodidata, uma pessoa que tem conhecimento, que sabe diagramar, você pode, por exemplo, diagramar o seu e-book no Canva, que é um aplicativo gratuito para você fazer a diagramação de e-book. Diagramou o seu e-book? Ó. Comprou o seu e-book, traduziu o seu e-book, diagramou o seu e-book, pronto. Você já tem o seu primeiro PLR feito. O que você vai fazer agora? Você vai hospedar esse PLR em uma plataforma de vendas. Qualquer uma delas. Hotmart, Qify, PerfectPay, Edus, entre outras, Monetize, enfim. Não sei onde você quer trabalhar o seu produto. Mas, o terceiro passo, primeiro passo, comprar o e-book. Segundo, traduzir. Terceiro, diagramar. O quarto passo é colocar o seu e-book numa plataforma. Colocou o seu e-book na plataforma, eu já vou te dar um conselho. Não entregue esse e-book via e-mail. Fechou? Não entregue esse e-book via e-mail. Por quê? Porque se você entregar o e-book via e-mail para o seu lead, o seu lead for querer ser espertalhão, for querer ser o espertalhão do negócio, ele vai pedir reembolso assim que ele receber o e-book via e-mail. Agora, você, como uma pessoa inteligente, vai distribuir o seu e-book em uma área de membros. Lá na plataforma que você escolheu colocar. Por quê? Você vai liberando os módulos do e-book, ou seja, as páginas do seu livro digital, dia a dia. Até completar o sétimo dia, que é a garantia por lei, para você entregar o restante do e-book completo. Todo o e-book completo no sétimo dia. Exemplo. Você vai colocar no dia 1 para liberar 10 páginas do e-book. O dia 2 mais 10 páginas para a pessoa fazer a leitura. O dia 3 mais 10 páginas para a pessoa fazer a leitura. E assim consecutivamente, até o sétimo dia, para você fechar o ciclo de sete dias, que seria aí, no caso, o tempo que a pessoa tem para pedir reembolso. Fechou? Isso vai fazer com que você diminua o reembolso do seu produto. Certo? Então, não tem segredo criar um produto de PLR. Não tem segredo criar um produto de PLR. Você vai pesquisar o termo de busca em inglês, vai entrar nos sites gringos, vai comprar o e-book, vai traduzir o e-book, vai diagramar o e-book e vai distribuir o conteúdo do e-book numa área de membros dentro da plataforma. Sanchão, mas só isso por si vai vender? Não. Aí vem a parte um pouco mais complexa da criação do produto, que é a criação da oferta. Lembra que eu falei lá no começo que você pode ter um produto ruim, mas se você tiver uma boa oferta, esse produto vai vender? Então, você vai começar agora o trabalho de criação de oferta e página de vendas do seu e-book. Só que o caminho das pedras para você construir o seu primeiro PLR eu já dei. Não tem segredo. É muito barato se tornar produtor. Mas eu quero que você deixe aqui nos comentários desse vídeo, se você quer que eu faça uma aula falando sobre a estrutura da criação da oferta. Se você quer que eu faça uma aula mostrando passo a passo de como você pode construir ali uma página de vendas com uma oferta vencedora, que é isso que vai fazer você vender cada vez mais o seu produto. Se você quer que eu faça uma nova aula para não ficar muito extenso, bota aqui nos comentários que eu gravo e mando isso para o Mike colocar aqui para vocês assistirem. Fechou? Mas eu acredito que o passo a passo para a criação do e-book já está clarificado. Pesquisa o termo em inglês, entra no site gringo, compra o PLR, paga em dólar, baixa o e-book. Você vai receber esse e-book de e-mail ou vai fazer o download do e-book lá na plataforma. Baixou o e-book? Você vai traduzir o e-book, traduzir o e-book, você vai diagramar o e-book, diagramar o e-book e você vai distribuir isso em uma área de membros de uma plataforma que você queira trabalhar. Beleza? Não tem segredo. Quer saber agora sobre construção de oferta? Deixa nos comentários que eu posso gravar uma próxima aula para a gente falar sobre oferta. E mais um aviso para você. Se você não se cadastrou na Semana dos Barões do Digital, clica no link que eu vou deixar na descrição aqui desse vídeo. O Mike já está colocando esse link aqui para você não perder a partir do dia 14 de junho. Por quê? Porque no dia 14 de junho até o dia 16 de junho eu vou mostrar para vocês tudo o que os gurus da internet, o vendedor de curso, a aventoria, aquele player que você segue que mostra carro, dinheiro e viagem faz para ganhar dinheiro e ele não quer que você saiba. Beleza? Ele te ensina a ganhar dinheiro na internet, mas o que é que coloca mais dinheiro no bolso dele? Ele já te falou? Acredito que não, né? Então, se você quer saber como essa galera está ganhando dinheiro, monetizando a sua imagem, construindo os seus próprios produtos, participa da Semana dos Barões da Internet. Vou deixar o link aqui na descrição. Clica lá e comenta aí se você quer um vídeo falando sobre construção de oferta para você lançar logo o seu primeiro PLR. Fechou? Tamo junto e até a próxima. Se você gostou desse conteúdo, escreva nos comentários. Pô, gostei muito, Mike. Quero novas aulas e tudo mais. E se você não é inscrito no canal, se inscreva também, que isso aí ajuda muito no nosso crescimento do YouTube. E a próxima aula com esse cara aqui. O Fernando vai dar uma aula muito top, hein? Próxima aula de tráfego pago comigo lá no canal do Né. Fechou? Vocês não vão perder. Vai ser um conteúdo muito foda, tá bom? Tamo junto de mais e... Leu! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.